Bom, vamos lá galera, eu não sabia como gravar esse vídeo e não sabia o que falar nesse vídeo Mas, cara, o CSGO é uma história de amor e ódio E algumas coisas que eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui eu nunca contei pra ninguém Mas eu precisava simplesmente usar esse momento aqui que, cara, muito provavelmente é a última vez que eu vou ver a telinha desse game aqui O nosso querido CSGO E talvez você não me conhece muito bem, talvez você chegou no canal há pouco tempo Eu joguei CSGO pela primeira vez 11 anos atrás no beta em 2012, antes do CSGO ser lançado Cara, antes disso meu contato com o CS era bem pequeno Tinha jogado 1.6 algumas vezes em Corujões, Milan Houses E era um player bem ruim antes de conhecer o CSGO Apesar de eu ter postado meu primeiro vídeo de CSGO em 2012 Demorou alguns anos até que eu realmente retornasse ao CS pra fazer vídeo de verdade sobre esse game Já que lá em 2012, 2013, eu comecei a fazer vídeos de Minecraft E, cara, basicamente eu dediquei diversos anos da minha vida pro Minecraft Na realidade, pra fazer esse vídeo eu tive que ir desde o começo do meu canal pra tentar me lembrar certinho Como é que foi a história do meu canal com o CSGO Meu Deus do céu, parece que o CSGO tá sendo removido enquanto eu gravo esse vídeo Meu Deus Bom, vamos continuar Parece que enquanto eu gravo aqui a Valve tá começando a testar e desplugando aqui o CSGO Mas eu tenho que contar essa história E eu pensei em como fazer esse vídeo Pensei em simplesmente entrar aqui e jogar um gameplay Mas eu acho que eu tenho uma história maior pra contar pra vocês Que pode servir como motivação Enfim, como eu disse 11 anos atrás Quando eu criei meu canal no YouTube em 2012 Um dos meus primeiros 100 vídeos, antes mesmo de eu bater 10 mil inscritos aqui no YouTube Foi jogando o Counter-Strike Global Offensive Na versão beta Eu tinha conseguido acesso usando uma key, se eu não me engano Ou tava de graça pra todos testarem, já não me recordo E acontece que de 2012 até 2015 Eu fiz pouquíssimos vídeos de CSGO Postei um ou outro gameplay Jogando num nível bem amador Não sabia nem atirar direito E tava realmente jogando pra me divertir Mas naquela época eu tava muito focado em gravar vídeos de Minecraft Na realidade aquilo ali consumia todo o meu tempo E por alguns anos da minha vida Realmente Minecraft era mais importante Do que qualquer outra coisa que eu pudesse pensar Basicamente de 2013 até 2018 Minecraft era tudo que eu respirava Acordava, pensava em Minecraft Vocês sabem a minha história com aquele game Mas, cara, depois de 6 anos Gravando muitos vídeos de Minecraft Fazendo muitas séries E dedicando toda a minha energia Toda a minha atenção Pra um grande projeto Que foi o meu servidor O Sky, que eu fundei Eu, num certo dia, tive uma decepção Quando fui traído pelo meu sócio E perdi o servidor Fui roubado O Sky foi roubado E, cara, é chocante dizer isso Até hoje em dia Eu penso nisso e tento esquecer Porque, cara, em 2018 Quando eu perdi o Sky Eu entrei em depressão E a vida já não tinha muito mais sentido Pra mim naquela época Pois bem, quando eu fui roubado E perdi o Sky Eu quis me afastar do Minecraft Quis distância daquele game E como vocês percebem Até hoje eu nunca mais voltei a jogar Fazem anos que eu não posto um vídeo de Minecraft aqui no YouTube E se me perguntarem Não, eu não tenho muita vontade Porque realmente foi dolorido Eu criei alguns servidores E alguns, pelo menos os primeiros, deram errado Mas o Sky era o maior servidor da América Latina Foi um projeto que eu dediquei Lágrima Suor Diria que eu, cara Até derramava sangue Pra aquele servidor dar certo Se fosse preciso E chegou a bater níveis extraordinários Mais de 9 mil players online Naquela época era muito Era o segundo maior servidor do mundo Só perdia pro Hypixel Era um projeto que eu mergulhava, tá? E, cara, desde 2018 Eu não falo muito sobre isso Foram, né Cinco anos pensando muito sobre isso Alguns anos muito tristes Alguns anos realmente em depressão Não vou esconder nada de vocês Mas acontece que, cara Em 2016 Eu já tinha uma vontade de jogar CSGO Em 2016 Eu já tinha chegado global Nessa primeira conta minha aqui Que é uma conta Que hoje em dia não tem patente É uma conta que até então tava inativa Porque em 2016 Eu criei a série CSGO de Nubia Global Enquanto eu ainda jogava Minecraft Enquanto eu ainda gerenciava um servidor gigantesco Que tinha dezenas de funcionários Realmente me dava muito trabalho Eu, ao mesmo tempo Jogava o CSGO como um hobby Comprava uma skin aqui e ali E continuei jogando Eu criei pra vocês a série CSGO de Nubia Global Em 2016 Em uma segunda conta Que não era essa aqui Onde eu comecei realmente no prata E fui escalando Fui subindo de ranks Mas depois de postar muitos vídeos dessa série Em 2016 2017 Em 2018 Veio o BAC E o CSGO Foi uma comunidade que me acolheu Quando eu larguei o Minecraft Quando eu, da noite pro dia Não tinha mais um servidor Para jogar Eu comecei a jogar CS Mais e mais Comecei a me interessar mais pelo CSGO E, cara, em 2018 Foi onde eu comecei A querer ter um inventário bacana Novamente Isso porque Eu não compartilho isso com vocês Mas assim Lá em 2016 Eu tinha muitas skins já Quando eu comecei o CSGO de Nubia Global Eu tinha Raul Eu tinha Dragon Lore Tinha Ruby Tinha Safira Em 2017 Meu inventário foi crescendo Mas Em 2018 Quando eu vendi todas as minhas skins Foi porque eu tive que vender elas Para sobreviver O servidor Era a minha fonte de renda E naquele ano Eu descobri que eu ia ser pai E o mundo caiu por terra No dia que eu fui roubado Foi mais ou menos Na mesma data Foi literalmente no mesmo mês Eu descobri que eu seria pai E A responsabilidade chegou Então Eu vendi todas as minhas skins de CS Tinha Emerald Dragon Lore Raul Safira Rubis E E realmente, cara Lá em 2016 Eu tinha muitas skins Meu inventário realmente Era o top 2 do mundo No CSGO Exchange E Muitos se perguntam Pô, por que que o Luguin Uma certa hora Vendeu todas as skins Por que que o Luguin Deu o cashout Lá atrás Tá aqui o motivo, tá Eu nunca escondi isso de ninguém Mas eu também nunca quis vir à tona Eu senti que agora era o momento Pois bem Depois de 2018 De Cara, altos e baixos Acontecerem na minha vida Eu comecei a jogar CSGO E comecei a produzir Mais e mais vídeos de CSGO Que antes era algo esporádico No meu canal Em 2019 Eu literalmente não queria mais saber De Minecraft Comecei novamente A comprar algumas skins Comecei a investir de novo Nesse cenário Foi a minha fuga do Minecraft O CSGO Me abraçou A gente criou uma comunidade Maravilhosa Aqui no Brasil E eu sinto que, cara A comunidade me abraçou Eu me senti feliz novamente Eu senti que eu tinha um motivo de novo Para fazer vídeos Pois bem A partir de 2019 O meu foco já não era tanto Jogar CSGO Eu gostava muito Sempre gostei Sempre foi o meu hobby E investir em skins de CS Não era algo que passava muito Na minha mente Até que chegou o ano de 2019 Quando eu comecei a usar essa palavra Investir em skins de CS Quando eu comecei a pensar nisso E não comprar as skins Apenas como itens Para você utilizar Mas sim como investimentos Porque eu consegui Ganhar muito dinheiro Lucrar muito dinheiro Comprando e vendendo skins E é uma história interessante Uma história Que precisava ser contada Eu entrei no CSGO Para fugir sim No Minecraft Eu parei de fazer vídeos de Minecraft E comecei a fazer vídeos de CS Para me alegrar novamente Para sair daquela depressão Para sair daquela tristeza Só que Cara O mundo das skins Foi o que me fez novamente Ficar interessado por alguma coisa Foi algo que eu me apaixonei Assim como eu tinha me apaixonado Pelo Minecraft E por criar servidores lá atrás E pois bem Foi passando o tempo E eu fui querendo Me informar mais Sobre as skins do CS As skins mais caras As skins mais belas As skins mais raras E eu me peguei mais cedo Vendo vários vídeos meus Onde eu falava a respeito Dos sonhos das skins Que eu desejava tanto ter E comprar E eu me peguei vendo Um vídeo de 2019 Que eu vou ter que mostrar Para vocês Porque foi muito legal Reassistir ele E aí E aí E aí E galera, chegamos ao tão esperado momento da skin top 1 do vídeo de hoje E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu ranking de top 10 skins favoritas no CS GO E bom galera, eu me peguei vendo esse vídeo lá de 2019 Onde pela primeira vez eu expressei a minha vontade de ter algumas skins no CS E montei um top 10 E bom galera, eu vou pular direto pra skin top 1 porque eu tive uma surpresa depois de reassistir esse vídeo E chegou o grande momento de vocês conhecerem a minha skin dos sonhos A skin que eu mais desejo colocar no inventário Checa só essa faca, mano Essa daqui é uma Karambit Case Hardened Blue Jam Nada mais a dar menos do que uma Blue Jam quase 100% Vocês vão ver aí quando o cara fica parado Olha que brutalidade de faca, galera Olha essa faca que negócio sensacional, mano Karambit Blue Jam Mano, pode falar que existe outra Talon Blue Jam Sei lá Pra mim, a Karambit Blue Jam é a mais foda de todas Olha essa arma, velho Olha essa arma aqui, cara O bagulho é 100% azul, mano Não tenho, não tenho o que dizer, não tenho um problema Eu tenho uma Blue Jam Vou mostrar pra vocês minha Blue Jam aqui, vai Bom, eu tenho essa Blue Jam aqui, galera Detalhe, olha a minha Blue Jam da Emi Uma Bowie aquecimento de aço Eu já acho ela linda Não é 100% Longe de ser Na Bowie nem tem como ter 100%, eu acho Porque é uma faca muito, muito grande Mas, cara, sério Karambit Blue Jam é meu sonho, galera Caralho, velho Essa skin, eu não sei nem dizer o preço dela É tipo 100 mil dólares, tá ligado? A minha skin é muito mais barata Não sei dizer o preço também E, galera, mano Eu tinha um sonho Alguns anos atrás eu tinha um sonho E tem outro vídeo que eu acabei encontrando aqui Que foi coisa de louco, mano Foi coisa de louco Pois bem, esse aqui é um vídeo de 2020 E o título dele é Conseguir uma Karambit Blue Jam no CSGO E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no canal E hoje, o assunto do vídeo Vou ser skins Blue Jam Esse pattern muito insano aí Conhecido no CSGO Por ser o pattern mais caro de todos, digamos assim Ultra raro Super difícil de ser gerado, né? Super difícil de ser dropado nas caixas Porque dos mil patterns que existem aí Pra skin Blue Jam São pouquíssimos desses Que realmente tem bastante azul, certo? De 100% Tipo, na verdade, acho que só um tem 100% E o resto é tudo abaixo disso 99, 98, pra baixo E nessas skins que é Harned Quanto mais azul Quanto maior a porcentagem de azul Maior o preço Isso aí é básico também O float determina muito, né? Se a skin vai ser bonita ou feia Quanto menor o float Mais bonito o azul Mais vivo Mais clarinho Mais tipo oceano Mar Bonitinho Vamos falar agora sobre a Carambit Blue Jam Que está no meu inventário Que eu peguei aí pro meu inventário Que é uma Carambit muito bonita Já vou revelar pra vocês agora Em 3, 2, 1 Tá aí na tela Essa é a Carambit Blue Jam Que eu peguei no meu inventário Mas esse vídeo ainda vai impressionar Vocês vão entender porquê Ela tem o pattern 670 75% De azul Um azul bonito Um azul interessante E o float 0.33 Não é um dos melhores floats do mundo Mas é uma faca muito bonita Tem bastante azul bem no meio dela Eu sei que essa mancha aí no meio Ela é um pouco estranha Mas não tem problema, velho Porque é isso que considera ela a Drogonclaw Galera, detalhe Essa Carambit Blue Jam do vídeo Eu não tinha comprado Ela não era minha Ela foi emprestada pra mim Pelo Gui 4TW Mas agora que chega a parte interessante do vídeo Vou soltar o áudio aqui de novo Mas agora que eu já tive meio que o prazer De ter tanto uma Carambit Blue Jam interessante Quanto uma Carambit Blue Jam interessante Vamos começar a mirar Para as mais tops que existem, né Que são aí a Top 1, Top 2, Top 3 Tanto as AKs quanto as Carambits Eu acho a Carambit 387 muito insana, né Que é a Top 1 E obviamente que a AK47661 Scar Pattern É muito linda, né É muito bonita Então imagina se a gente conseguisse ambas Top 1 Ia ser muito foda É claro que é difícil conseguir uma dessas Porque existem poucas no mundo Então, por exemplo A minha 670 que tá no meu inventário Que não é minha Mas enfim, tô falando minha, foda-se Ela é a terceira melhor do mundo que existe Tá 0.33 Depois dela só tem uma 0.26 Quando a gente fala aí da Top 1 a 387 Existem apenas 6 Sendo que só duas são fio de teste Que é onde já fica mais bonito Por incrível que pareça O dono da 387 Top 2 do mundo 0.3 é meu amigo Que é um colecionador chinês Eu já conversei com esse cara Já quase comprei umas skins dele Então possivelmente também Tá no nosso alcance Um dia, quem sabe Pegar essa faca Pelo menos o contato do cara Eu já tenho E converso com ele às vezes Mano, eu não sei se vocês pegaram a referência Mas olha como que os anos se passaram E algumas coisas que eu desejei lá atrás Em 2019, 2020 Sonhei Olha como que acontece de uma maneira perfeita Eu digo isso porque Se vocês repararam no float Da 387 Que eu mostrei no vídeo Sendo que esse vídeo foi postado Alguns meses depois Daquele vídeo de Top 10 skins Mano, olha o float Da faca que eu consegui comprar no CSGO Nossa, eu não tô acreditando, velho Eu não estou acreditando Eu consegui exatamente a faca que Três anos atrás Eu desejei Cara, isso é o CSGO pra mim É... Não tenho outras palavras O CSGO pra mim é É assim Superação Alegria, tá? E foi uma parte da minha vida ali Que tava muito mal Mas muito mal E graças ao CSGO E a Deus E a minha família E a vocês Consegui me recuperar E conseguir, cara Levantar, tá ligado? E, mano Ver isso Olhar pros anos que se passaram Olhar lá pra 2019 Pra 2020 E traçar Desde lá Até aqui Na verdade Desde 11 anos atrás Quando a primeira vez Eu joguei o CSGO E ver que depois Em 2016 Eu voltei a jogar novamente Em 2018 Foi o jogo que, tipo assim Realmente Me deu vontade Novamente De fazer vídeos pro YouTube De fazer o meu trabalho E ver que valeu a pena E recompensou E eu pude realizar Vários sonhos Com muito trabalho Dura, claro Mas com a ajuda de vocês Principalmente Cara, esse jogo E essa comunidade Do CS Pra mim é algo Muito especial, velho É mais especial Do que qualquer outra coisa Em relação a esse jogo A comunidade pra mim E como eu consegui Tipo assim Me levantar, mano E ficar realmente Alegre novamente Isso é uma história, mano De superação Simplesmente Porque, cara Eu quebrei Eu não vou mentir pra vocês Eu quebrei Lá em 2018 eu quebrei, tá? Eu comecei a vender Tudo que eu tinha Eu me desfiz de todas Praticamente todas as skins Do meu inventário Carros que eu tinha Na época Tomei alguns golpes Fora daquele Perdi dinheiro De outras maneiras Também Mas assim Jogar esse game Buscar colecionar skins E criar uma comunidade Em volta desse assunto Foi algo que me deixou Muito alegre Me deu uma nova perspectiva Tando em vender A minha Karambit 442 E possivelmente Também a minha AK Vulcan Para pegar Essa Karambit 387 E possivelmente Dar uma mexida No meu inventário E foram algumas matérias Publicadas já Sobre a nova Karambit 387 Que acabou de chegar No Brasil Chegou a hora Depois de cozinhar E esconder de vocês Um item que eu Tava louco Para pegar Para o meu inventário Do CS Desejava há muito tempo E sonhava Um dia poder ter acesso A essa skin Depois de vender Ver algumas skins E deixar em segredo E não revelar Para vocês Simplesmente Segurando Para esse vídeo Aqui Hoje eu vou revelar Tudo sobre o item Novo Que acaba de chegar Aqui no meu inventário Pela primeira vez Eu acho que eu não vou Precisar explicar Muito O que é Esse item Eu simplesmente Preciso só mostrar Para vocês E queria antes Agradecer Cada um de vocês Que assistem Meus vídeos E dizer que não Seria possível Chegar nesse nível De inventário Nesse nível De investimento Em skins De CS Sem vocês Então muito obrigado De verdade E agora vamos dar Uma olhadinha Uma espiadinha Na minha nova skin Que está aqui no inventário Eu vou abrir Está na tela galera Se liga só Essa nova Belezinha Que acaba de chegar Mano Você está doido Velho Você está doido Eu mentalizei Essa cena Na minha mente Na minha cabeça Várias e várias vezes Durante os anos Não foi algo Da noite para o dia Não foi algo Precipitado Ou agindo apenas Pela emoção Teve muita Razão por trás Teve muito raciocínio E muito trabalho duro Para chegar até aqui E poder ter esse item E caraca mano Que sensação gostosa Que sensação boa De você por anos Pensar Mentalizar Trabalhar Para aquilo acontecer E quando chega o dia Você poder desfrutar Dessa conquista Caraca Que foda Queria muito compartilhar Isso com vocês Eu acho que pela primeira vez Eu não preciso explicar O que que é essa esquina Eu não preciso ficar falando Muito a respeito dela Porque quem joga CS Sabe do que que se trata Essa é a Carambiche 387 Essa é a nossa nova faca E caraca Essa é a terceira melhor faca Do jogo É a terceira faca Mais cara do CS E eu tô perplexo De poder falar Que ela tá no nosso inventário Do CS Que foda cara Que foda Esse é o momento Conheçam A minha nova Carambiche 387 E bom galera Eu acho que Uma palavra Que resume Esse vídeo É sonhos Cara Tenham sonhos Porque Mano É muito gostoso Você realizar um sonho Nem que ele demore Anos e anos E anos Para acontecer Eu acho que o CS GO Para mim Apesar de ser um jogo Que cara Joguei muitas madrugadas Fui muito feliz Jogando ele Amo jogar CS Mas para mim Eu acho que a parte Mais gostosa Foi de realizar sonhos Sensacional Essa história De poder ir atrás Batalhar Por anos Anos e anos E atrás realmente De fazer acontecer E cara Hoje tenho várias skins legais No meu inventário Graças a ajuda de vocês Que estão aí sempre acompanhando Muito obrigado mesmo Eu não vou mentir cara Larguei o YouTube algumas vezes Várias e várias vezes Eu fiquei um, dois, três meses Sem postar vídeos Não foi uma vez ou outra Foram várias depois aí De 2018 Isso afetou bastante O meu canal Isso afetou bastante O meu ânimo Para retornar Mas eu tive que contar Para vocês A parte ruim Para ver agora Como que é Mais gostoso Mano Você se levantar Tá ligado Você sair do fundo do poço E olhar para trás E ver que você conseguiu É muito prazeroso Então Muito obrigado CS GO Muito obrigado Comunidade de CS do Brasil Vocês me acolheram E eu fui muito feliz Durante esses últimos anos Aqui E tô pronto Pro CS 2 Que venha Mais uma década De Counter Strike Contem comigo Para investir em skins Para montar Um inventário bacana E para ver as skins Não apenas como Um hobby Mas também Como um investimento Porque Eu não vou mentir cara Começou como um hobby sim Não é o meu trabalho Comprar e vender skins Mas é o meu investimento Um dos meus investimentos Mais fortes São nas skins de CS E hoje Tendo mais ou menos 500 mil dólares Em itens de CS Eu vejo sim Como um investimento A longo prazo Que vai com certeza Me trazer retorno Por mais que você Não tenha muito dinheiro Para começar Assim como eu Em 2018 Estava quebrado E não tinha nada Para comprar a skin Literalmente comecei do zero Depois de vender Todo o meu inventário De pouco em pouco Cara Você consegue Chegar lá Precisa de muito trabalho Duro Muito esforço Varar várias madrugadas Se for preciso E acreditar durante vários anos Que você pode Essa é minha mensagem final Vou sentir muito saudade Desse jogo Vou sentir muito 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 A falta do CSGO Mas temos o CS2 aí E não é o fim Tô muito feliz também Com o CS2 chegando Provavelmente hoje E a gente se vê na próxima Acredite nos seus sonhos Tamo junto galera Fiquei com Deus Falou